Olá, internauta, ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa dentro da série especial do projeto Santo André 500 anos, que visa debater, entender, compreender como a cidade chegará no dia 8 de abril de 2053, data em que completará esses cinco séculos de história. Como vocês sabem, já estamos passando por diversos temas, diversas áreas ao longo das últimas semanas, educação, saúde e também da própria gestão pública. E para trazer um pouco mais desses aspectos da gestão pública, mas dessa vez levando em conta possíveis parcerias para assistir a privada, como pode ser esse entendimento dos dois lados, vamos trazer para a tela aqui o nosso convidado, o secretário de Ações Governamentais de Santo André, o Pedrinho Botaro. Pedrinho, boa tarde, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo carinho, pelo convite, também agradeço ao Carlos Carvalho, a toda a equipe do RDTV. Para mim é importante participar, principalmente de um projeto tão importante quanto esse, Santo André 500 anos, a gente poder falar um pouquinho sobre ele, e a gente tem uma ligação estreita com ele, tem trabalhado ao lado do secretário Acácio Miranda, ele no planejamento, e eu dentro do governo, a gente ajudando a fazer a Santo André 500 anos acontecer. Então, a gente está trabalhando muito simultâneo, tanto eu quanto o secretário Acácio, e parceria em mãos dadas. Eu acho que é importante a gente estar hoje nesse cenário falando sobre isso. Obrigado, viu, Daí? Quer gravar de novo? Não, fica tranquilo. Pedrinho, vamos lá. Só essa questão de parceria entre gestão pública e assistência privada, né? O que a gente precisa ainda melhorar para isso ficar mais alinhado dentro de um município? Ou seja, o que ainda a gente precisa dar de alguns passos para avançar em cima dessa história? Primeiro que a Santo André 500 anos, que o prefeito Paulo Serra sempre sonhou, que a Santo André é do futuro, que a gente sempre fala, é aquela, é a Santo André que a gente, a gente, primeiro, é todo um contexto, né? Para a população entender bem. Nós participamos de uma campanha em 2016, quando o prefeito Paulo Serra dizia para a cidade que a gente precisava resgatar no coração do andreense o sentimento de pertença. Então, é aquela a Santo André que nós todos queremos. Nós tínhamos um, sempre falamos que nós tínhamos um projeto forte, significativo. E o que seria esse projeto forte, Carlos Carvalho? É justamente a gente poder resgatar a Santo André da gente. Então, foi o grande mote de campanha. O prefeito Paulo Serra, ao longo desse tempo, primeiro tudo, ano 2017, foi de resgate, principalmente a gente melhorando as contas da prefeitura. Depois, na sequência, em 2018 e 2019, implementação de alguns serviços que resgataram, que resgatou alguns símbolos importantes, que resgatou a Santo André, que a gente sempre sonhou. E agora, depois de tanto tempo plantado, a gente pode se olhar para os próximos... E a gente no próximo... E agora a gente já está pensando e planejando já, então, esses próximos 30 anos, aliado à Agenda 2030. Então, é importante a gente lembrar que, a partir daí, o objetivo do governo sempre foi, desde o começo, estabelecer parcerias, porque a Santo André que nós sonhamos é aquela Santo André feita a vários mãos. Então, quando, em 2017, eu, inclusive, assumi a liderança do governo lá na Câmara Municipal, em 2017, 2018, fui líder. Aliás, fui o vereador que mais tempo fui líder do executivo. A gente tinha esse objetivo, dar as mãos para a cidade. E nele, e dentro desse contexto, a gente construir mesmo a Santo André que a gente sonhando, respeitando a legitimidade de cada instituição. Então, aí que a gente pode partir do princípio do estabelecimento de parcerias. E aí, eu posso... Aí, sim, a gente pode falar sobre a importância de que maneira o governo e as empresas podem fazer parceria dentro da gestão pública. Antes de pegar esse ponto especificamente, só para trazer um aspecto, porque você colocou aí os avanços que a própria gestão fez. Ou seja, a própria gestão foi lá e teve a proatividade de realizar para firmar essas parcerias. Mas você vê que ainda precisa de algum avanço, por exemplo, de lei. Às vezes, uma lei federal que poderia ser melhorada para facilitar toda essa história. Porque a gente sabe dos limites que existem por poder público, não são os mesmos do poder privado. Você acha que algum avanço ainda deveria ser realizado em legislação para que isso ficasse melhor, para que isso fosse mais ágil? Nós fizemos uma adequação da lei, dessa lei chamada lei das PPPs. Se eu não me engano, foi no ano de 2019. Nós fizemos a alteração de uma lei já vigente em Santo André. Eu estou até procurando o número da lei aqui para a gente poder ser mais assertivo e trazer. Mas achei aqui, a lei municipal 9.122, assim como as posteriores, as que vieram antes, também fizemos alterações, que a lei 10.124 e a 10.263, otimizou os procedimentos para a gente estabelecer essas PPPs. Então, esse modelo de política pública, que, de fato, nós acreditamos, é principalmente essa parceria entre o governo e o setor privado. Existe, Carlos, uma coisa importante, que, além dessa alteração da lei, nós fizemos agora, nos últimos anos, uma consulta pública dentro dos setores de diversos bairros da sociedade, para a gente mexer na questão do marco regulatório da política urbana e também do plano diretor. Então, o plano diretor ainda precisa ser aprovado na Câmara Municipal, mas ele foi construído aí numa etapa extensa, de oitiva à população. Então, a população foi consultada, eu estive lá, e ainda eu era presidente da Câmara na ocasião, então, eu estive lá também em alguns bairros ouvindo a população. Então, eu acho que são essas leis que são importantes também, nesse momento, a gente mudar. Então, a facilidade nas leis municipais para a parceria público-privada e agora também a revisão do marco regulatório da política urbana e também do plano diretor. Então, vamos começar, então, falando dessas parcerias, só para exemplificar para o pessoal, o que já foi pensado, para que a gente até possa imaginar o que pode vir mais à frente nessas próximas três décadas, né? Quais são as principais áreas que foram beneficiadas com parcerias público-privadas ou com outros tipos de parceria entre gestão pública e gestão privada em relação à população de Santo André? Primeiro que, entre aspas, não seria uma PPP, porque nós ainda falamos de uma... Nós tínhamos um problema muito grave em Santo André, e eu sempre costumo falar isso, que é importante ressaltar, um problema numa dívida imensa que nós tínhamos com a questão da falta d'água na cidade e baixo investimento. Então, nós tínhamos aí a água, cerca de 40% da água que vinha fornecida da Sabesp para a Semasa, nós perdíamos pelo ralo, e também atrelado a isso, nós tínhamos baixo investimento em toda essa malha de distribuição da rede de água. Hoje, nós vamos no ano 2023, esse projeto nós aprovamos em 2019, teve um tempo ainda para que houvesse essa parceria entre Sabesp e Semasa, mas nós colhemos já um resultado positivo. Quais são os resultados? Aquela dívida gigantesca que nós tínhamos na ocasião, que poderia levar até a prisão de prefeitos, como aconteceu antes do prefeito Paulo Serra, no mandato anterior, como quase aconteceu, porque é uma dívida extensa de precatórios, e nós tínhamos um problema desse baixo investimento. Então, a prefeitura se preocupava apenas em pagar dívida desse precatório que houve. Lembro bem a vocês, era uma dívida que tinha entre Semasa e Sabesp, que não foi pago desde a gestão do então prefeito Celso Daniel, mas o prefeito deixava de investir na cidade o recurso para poder pagar a dívida. Então, nós substituímos as dívidas por investimento. Então, hoje, ainda nós sabemos que a Sabesp está investindo, fazendo ligações em vários lugares, como nós tivemos aí ligação no Morro da Quibom, no Parque Andreense, em tantos outros lugares que nós não tínhamos abastecimento pela rede normal de água, o enganamento era tudo caminhão-pipe, e hoje nós temos. Então, é uma parceria que evoluiu. Atrelado também a novas parcerias que foram feitas, nós já temos aí uma parceria sendo... Já está sendo feita uma preparação também para fazer uma parceria lá no Parque do Pedroso. O objetivo é fazer uma exploração também ali da área de lazer. O Parque do Pedroso nós já conhecemos no passado como aquele espaço importante que tinha teleférico, que tinha uma área de lazer muito grande. O prefeito Paulo Serra fez alguns investimentos lá, como foram revitalizadas as churrasqueiras ali no local. Foram feitas também implantação de academia ao ar livre, também de aparelhos adaptados para as pessoas que possuíam algum tipo de deficiência. Então, atrelado a isso, nós precisamos ainda levar para mais cultura e mais lazer. Então, hoje, nós estamos lá. Algumas feiras acontecem naquele parque, como nós já tivemos... Já tínhamos... Já tínhamos tantos outros... A gente vai acertar aqui com o Pedrinho a conexão dele, só para a gente restabelecer aqui. Vou pedir para o... Não sei se o Pedrinho está me escutando, mas só para a gente fazer a conexão dele aqui, que dê uma travada grande nas respostas, só para a gente conseguir ouvir o direito sobre essa questão do Parque do Pedroso, que ele está explicando sobre essa área, que também está visando uma parceria ali para a questão de lazer e tudo mais. Ou seja, mais uma parceria que está sendo feita dentro da cidade, que visa beneficiar uma área, aliás, uma área importante, essa do Parque do Pedroso, porque leva também à questão ambiental, que é outra grande preocupação, aliás, que já citamos algumas vezes. O Pedrinho voltou aqui com a gente. Pedrinho, então, estabelecendo a questão do Parque do Pedroso, de você ter essa parceria visando o lazer, e eu estou acrescentando aqui para os internados também, de uma área que tem uma questão ambiental muito importante, que também era uma preocupação enorme do governo. Então, eu queria que você voltasse a falar dessa parceria. Pedrinho? Exatamente. E, sobretudo, e por que pensar no Parque do Pedroso? Porque, como eu dizia no começo da nossa entrevista, a importância de nós retomarmos alguns espaços públicos que antes estavam entregues aí, não vou nem dizer adeus dará, mas que não estavam sendo utilizadas. Então, o Cine Teatro Carlos Gomes, nós tivemos lá toda a questão de Paranapiacaba, que por muito tempo foi descuidada, e agora, vira e mexe, nós lá tivemos a inauguração da Torre do Relógio, nós tivemos lá vários outros equipamentos que já foram entregues, mas que outros ainda precisam, como o teatro lá, o Lira Serrano, e agora nós estamos com o projeto do Cine Lira. Então, é retomar esses espaços públicos. Por isso que o Parque do Pedroso, ele é muito importante a gente também retomá-lo. Então, teve o Guaraciaba, que nós, inclusive, era conhecido como Tancão da Morte, foi entregue para a população, totalmente revitalizado, e recentemente nós entregamos o campo também, do Gramado Sintético, o Cine Teatro Carlos Gomes, que também foi entregue, e aí também está em execução a obra do Museu de Santo André. Então, o Parque do Pedroso vai ser outro aspecto importante para a população. Antes de cair aqui o nosso vídeo, eu estava falando sobre a importância da zeladoria na questão dos cemitérios. Hoje, a população sabe, e nós enxergamos isso, os cemitérios carecem de manutenção, mas, sobretudo, de segurança. Hoje, a população vai para lá, às vezes vai para o cemitério, vai enterrar o seu ente querido, sabe que, infelizmente, o cemitério foi violado. Isso não é de agora. Há muito tempo tem acontecido. Então, a gente sabe que é necessário esse tipo de parceria, por quê? Você precisa trazer a expertise também da expertise da empresa privada para o poder público. Aí, a gente vai estender, o assunto é muito amplo, mas eu adoro, eu gosto muito desse tema, de você trazer hoje essas parcerias. Por quê? O Carlos, porque, infelizmente, aliás, felizmente, dentro do setor privado, nós hoje conseguimos medir o setor privado estabelecendo metas, analisando os dados, observando aquilo que foi feito, que não foi feito, onde estão as perdas, onde estão os ganhos, como é que está sendo a produtividade de uma empresa. E, no poder público, muitas vezes, essas métricas ficaram em desuso. Então, quer dizer, como é que você estabelece objetivo, planos, metas? E o prefeito Paulo Serra colocou, aliado ao nosso plano de metas, o Santo André 500 anos. Por quê? Porque a gente precisa ter um foco. Qual é a direção que nós vamos colocar para o poder público, de fato, atingir? Aquilo que você não mede, não se expande. Então, eu preciso focar, eu preciso medir, analisar os dados, observar, verificar de vez em quando, testar feedbacks, e aí, dentro do governo, e aí a minha função também, como secretário de ação governamental, é bastante essa também, verificar junto com a Cássio essa questão daquilo que está funcionando, daquilo que não está, dar feedback para a gente ver se a gente atualiza a meta, se avança a meta, se dobra a meta, como a gente já ouviu no Brasil ser citado, mas, sobretudo, é importante a gente ter esses parâmetros, então, de verificação, e aí a empresa privada há muito tempo faz isso, e o poder público deixou de fazer. Lá na Câmara Municipal, na gestão da Câmara, como presidente, eu busquei fazer muito isso, por isso que também lá eu coloquei essa agenda 2030, mas, sobretudo, nós começamos a qualificar os servidores também sobre esse aspecto. Na Câmara Municipal, a gente criou a escola do Legislativo e o prefeito Paulo Serra criou a escola de governo que também tem esse objetivo, quer dizer, a gente mudar também a forma e essa visão inteligente de olhar o poder público. A gente precisa sair daquela coisa do sempre foi assim, dentro do poder público que a gente encontra aquela famosa frase sempre foi assim, mas é ao contrário, a gente precisa analisar como é que a gente está hoje para a gente poder focar e olhar o futuro. A empresa privada sempre fez isso e são conceitos que a gente está cada vez mais trazendo para a administração municipal. E o quanto que um planejamento como esse do Centro André 500 anos, que é um planejamento de longuíssimo prazo, a gente está falando de três décadas, ajuda nesse processo? Porque nós estamos acostumados a ações mais de curto prazo, que é o próprio orçamento municipal, por exemplo, médio prazo, a gente pode colocar a PPA, pode colocar também um plano de metas como essa questão de médio prazo, você falou da agenda 2030 que está vindo aí também no médio prazo, mas o quanto que esse longo prazo também colabora nessa questão de melhorar parcerias, de ampliar parcerias, de beneficiar mais a população, como é que você encaixa tudo isso que está sendo feito agora dentro desse projeto com o São André 500 anos? A gente, primeiro que, assim, é importante reforçar que uma coisa que o prefeito Paulo Serra estabeleceu em várias, em várias situações foi a questão de virar lei, a gente fala que vira, muda, passa alguns programas da prefeitura, passa a deixar de ser programa de governo e vira política pública de Estado. Poxa, mas o que é isso? É quando você, alguns programas de governo, você vira lei. Então, eu tive, como presidente, eu tive a alegria, a satisfação de defender na tribuna da Câmara alguns projetos importantes, como o Moeda Verde, Moeda Pet, nós tivemos aí a criação em lei também, o Banco de Alimentos, a Santo André Solidária, que hoje nós tanto defendemos e falamos esse grande programa Santo André Solidária, que foi a questão de reunir lá no Núcleo de Inovação Social, capitaneado, então, até então pela Ana Carolina Serra, hoje nossa deputada, mas, sobretudo, Carlos, que esses projetos que deram muito resultado, o Moeda Verde, para quem está nos escutando, veio muito ajudar numa questão crítica que nós sempre tivemos em Santo André, que é o descarte irregular do lixo. Você vai em algumas comunidades, você vai em alguns ambientes, você vê lá aquela montanha de lixo. Lógico, nós precisamos melhorar a questão da coleta seletiva e aí tem sido cada vez maior. O prefeito Paulo Zé implantou um programa importante também da coleta seletiva nos condomínios, também a questão da vida útil, do aterro sanitário, mas, sobretudo, esse programa Moeda Verde ressignificou, então, aquele descarte irregular. a pessoa jogava aqueles objetos, os resíduos que não utilizava mais, então, os descartáveis, papelão, qualquer outro tipo de lixo que não fosse orgânico, mas que fosse reciclável e agora vai lá, troca por uma hortifrute, troca por um alimento. Então, isso que hoje é uma política pública de governo, implantada pelo prefeito Paulo Zé, virou uma política pública de Estado, porque nós aprovamos em lei na Câmara Municipal. a mesma coisa com a moeda pet. A moeda pet, você troca também esses resíduos, esse material todo reciclável, você troca por ração, e isso tem ração de animais, e isso tem ajudado muito, principalmente, há uma outra, um trabalho importante que tem na cidade, são vários cuidadores aí, vários defensores dos animais que nós temos na cidade. Então, a gente sabe o quanto custa também você cuidar dos animais, e o prefeito Paulo Serra conseguiu agora implantar isso através de lei. Um outro problema que nós tínhamos, nós sabemos que no mandato anterior, foi acabado, de repente, do nada, o banco de alimentos. O banco de alimentos hoje, eu não tenho os dados aqui, mas ele ajuda muito as nossas entidades assistenciais. Eu já estive lá inúmeras vezes em várias entregas com alimentos, nós tivemos agora, durante toda a pandemia, arrecadação de agasalho, de alimento, então foi tudo para o banco de alimentos e o banco de alimentos mandou para as entidades assistenciais e mandou também para os transportadores escolar, que nós tínhamos um problema muito sério com os transportadores, porque durante toda a pandemia eles deixaram de transportar as crianças, então eles nos ajudaram a transportar também essa questão dos alimentos para as famílias, mas também as crianças que deixaram de se alimentar dentro de casa, aliás, dentro das escolas, elas começaram só ter que se alimentar dentro de casa com essa rede de distribuição de alimentos que foi feita durante toda a pandemia. Se nós não tivéssemos o banco de alimentos, isso tudo tinha se perdido, você não consegue fazer a gestão, então também virou lei a importância do banco de alimentos. E uma outra lei também que foi criada foi a Santo André Solidária. Santo André Solidária é que reúne também, você acompanha aqui, nós inauguramos em Santo André o Centro de Operações Integradas. Pedrinho, mas o que tem a ver a Santo André Solidária com esse centro? É o mesmo conceito, o Centro de Operações Integradas, eles foram, ele trouxe para a mesma mesa um grande debate através do Comitê Integrado de Segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, o Departamento de Trânsito, o SAMU, o pessoal que faz a operação da SA Trans, que são as linhas de ônibus, trouxe para a mesma mesa de debate e de diálogo. A Santo André Solidária, a mesma coisa, reuniu diversos setores da Prefeitura para a gente discutir a solidariedade em Santo André, também outro projeto. Você sabe que naquela época alguns vereadores até de oposição citaram, ah, o prefeito está querendo fazer um grande pacote do amor. Eu vou te dizer que eu fui para a tribuna e defendi isso. É um pacote de amor? Amor pela cidade, porque isso ninguém acaba mais. E atrelado também a essa continuidade a longo prazo, eu fiz um projeto na lei, que é o projeto da Agenda 2030, obrigando o Executivo Municipal a adotar cada vez mais as medidas da Agenda 2030. Então, o governo já tinha esse projeto do Santo André 500 anos atrelado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, aos 17 objetivos, mas agora se tornou lei também a obrigação do Executivo Municipal adotar essa agenda. Uma lei de minha autoria e que o prefeito Paulo Serra também teve o carinho e a atenção aí de sancionar. Então, com todo esse arcabouço de leis, a gente pode sim falar da continuidade da Santo André 500 anos. E aí também tem o plano diretor que vai ser votado na Câmara e tem todo esse conglomerado, as próprias leis das PPPs, tudo isso garante sim que essa agenda do Santo André 500 anos vai permanecer. é, lembrando que o próprio projeto Santo André 500 anos vai também ser incluído dentro desse processo já que será apresentado no dia 8 de abril de 2024 como proposta, como a ação concreta para que se siga até o 8 de abril de 2053 e esperamos que Santo André esteja bem melhor que tudo que nós estamos debatendo aqui não só dentro dessa série especial do Repórter Diário mas que também será debatido em outras ações ao longo desse ano que consigam ser concretizadas e que beneficiem a cidade de Santo André. Conversamos com o secretário de ações governamentais Pedrinho Botaro. Pedrinho, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário. Um grande abraço e até a próxima. Olha, eu que agradeço agradeço especialmente o convite de vocês sobretudo quero destacar que a importância da participação da população é em contribuir com o governo. Eu como secretário de ações governamentais começo a perceber a importância de você ter plataformas como o prefeito colocou a plataforma do Colab onde a população faz a participação e dá o feedback. Nós tínhamos um grande problema na cidade que era a questão da zeladoria e quando lá na Câmara nós aprovamos essa diminuição das secretarias você enxurgar as contas públicas nós começamos a investir em asfalto na iluminação nova mas sobretudo é importante Carlos a gente ter esse feedback constante e essas plataformas de atuação para que a municipalidade para que o município também o munícipe também nos dê o feedback constante. Então nós estamos aqui atuando cada vez mais também criando novas oportunidades como também nos bairros a gente tem a questão do circuito do desenvolvimento econômico onde também ali tem um fácil acesso para os empreendedores de cada região poder conversar também com o SEBRAE com a prefeitura com a escola de ouro enfim com todos os serviços que nós oferecemos mas é de fato o que eu tenho dito cada vez mais a prefeitura saiu dela mesma a Câmara Municipal na nossa gestão como presidente também abrimos as portas para que nós saíssemos dela mesma para poder fazer essa integração a Santo André do futuro que nós tanto sonhamos é a Santo André do diálogo é a Santo André que nós podemos trazer para a mesma para a mesma mesa o grande debate e a grande construção obrigado Carlos Carvalho obrigado pela atenção de todos aí um forte abraço abraço até a próxima e é isso pessoal seguiremos com o debate aqui algumas entrevistas ainda nessa lista da série especial lembrando que a playlist completa está no youtube.com barro repórter diário e também no nosso site repórter diário ponto com ponto BR um grande abraço a todos fique ligado nas nossas redes sociais e até a próxima e até a próxima